Queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e também daqueles que estão em casa, participando deste culto através da rádio e também através dos meios de comunicação, o YouTube, Facebook, enfim, todos vocês que estão em casa. Mas eu sempre tenho dito, irmãos, bom é estar na igreja. A casa é muito bom para aqueles que não podem estar, para aquele que não pode estar é muito bom. Quem não pode estar, sofreu uma cirurgia, está um pouco enfermo, enfim, já está um pouco demais de idade, enfim, é bom. Mas para aqueles que têm saúde, a casa, a igreja é a comunhão, não é verdade? Estar na igreja é algo importante, esse calor humano, esse calor que a presença do Senhor aquece um ou outro. É importante estarmos na casa do Senhor, não é? Nós vivemos dias difíceis, em que muitas pessoas parecem se acostumaram a cultuar em casa. Então, come tudo o que tem, não é? Várias igrejas, várias mensagens, não sabe nem selecionar o que é bom e o que não é, não é verdade? Porque já misturou tudo. Mas feliz daquele que sabe definir e sabe também selecionar. Eu gostaria de convidar a vocês, a cada um dos irmãos, para lermos a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, eu queria falar sobre o tema, pecados e suas consequências. Pecado e suas consequências. São temas, são textos que vêm falando profundamente comigo. Amigo, nós estávamos em viagem e nas horas da história, assim a gente aproveita o momento para ler a palavra, para estudar, para meditar, enfim. E Deus vem falando profundamente comigo alguns pontos importantes, não só nisso, mas em outros assuntos. E nós conseguimos, assim, juntamente com a ajuda do Espírito Santo e a orientação de Deus, assim, esboçarmos uns pontos importantes nesse texto. Sobre Gênesis capítulo 3, vamos ler alguns versículos. Todo o capítulo do livro de Gênesis, o capítulo 3, é muito importante. Eu gostaria que, se fosse possível botar ali, Gênesis capítulo 3. Era bom botarmos ali onde está o nosso sermão? Isso. Vamos botar esse capítulo, vamos ler alguns versículos. Sei que o tempo é exícrito, mas precisaria até ler todo o capítulo 3, que é do versículo 1 ao 24, né? Isso aí. Diz assim. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Que o Senhor, Deus, tinha feito. E esta disse a mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Continua, meus irmãos. E disse a mulher. E disse a mulher. A serpente. Do fruto das árvores do jardim, comeremos. Mas do fruto das árvores que está no meio do jardim, disse Deus. Não comereis dele. Nem dele tocareis. Para que não morrais. Mas? Então a serpente disse a mulher. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos. E sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. E viu a mulher, que a árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e árvore desejado para dar a entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam os nus, e cruzeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Mais este versículo. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mais um versículo. E chamou o Senhor Deus Adão, e disse-lhe, onde estás? Depois nós vamos continuar lendo. Meus irmãos, eu estava meditando nesse texto, e observando alguns pontos importantes nesse texto. Eu comecei a observar que o pecado sempre foi, e sempre será uma doença espiritual. É uma doença terrível o pecado. O pecado, ele é desvalador, ele distancia as pessoas, ele afasta as pessoas do convívio. O pecado leva a pessoa mais longe do que quer. O pecado é algo terrível na vida da pessoa. Mesmo aqueles que, às vezes, estão vivendo na luz, no caminho bom, em boa harmonia, e começam, então, a pecar, começam a se distanciar. Não é verdade? Então, nós observamos aqui, irmãos, eu quero observar algum ponto e falar. Eu quero dizer aos irmãos que, desde o ato da criação, nós verificamos que sempre Deus fez homem com perfeição. E Deus colocou o homem num lugar especial, e também Deus tinha importância para Deus. O homem tinha importância para Deus, como tem até hoje importância para Deus. Eu quero que você vire para alguém e diga, você tem importância para Deus. Queridos, desde o ato da criação, Deus fez o melhor para o homem. Eu hoje estou na igreja, estou aqui na casa do Senhor, gozando desta harmonia. Não tem maior felicidade do que sentir a presença do Senhor. Não tem maior felicidade do que sentir a harmonia. Não tem maior felicidade do que estar em paz na presença do Senhor. O homem sempre, ele viveu em harmonia, quando esteve em perfeita harmonia com Deus. Quando ele se distancia de Deus e ele peca, ele não vive mais em harmonia. Ele começa a ser um fugitivo de Deus. Um fugitivo de Deus dia após dia, porque o pecado afasta o homem de Deus. E nós observamos aqui, eu quero observar com os irmãos, alguns textos. Principalmente Gênesis 1, 26 e 28 diz assim, além de ser obra-prima da criação, tem o domínio sobre a terra e de todas as coisas. Quando Deus fez o homem, ele era obra-prima, ele era obra-prima da criação. Tudo Deus fez com perfeição. Mas o homem foi feito o quê? A imagem e a semelhança de Deus. E esse homem é a obra-prima da criação de Deus. Foi feito com perfeição. É importante notar, nós notávamos um para o outro, que Deus nos fez com muita perfeição, porque Deus se relacionou com o homem no Jardim do Éden. E por que não dizer que Deus, pastor, se relaciona conosco, através da sua presença, através do Espírito Santo. Nós observamos, irmãos, que a Bíblia, em Gênesis 1, 26, vamos ler Gênesis 1, 26 a 28, vamos observar isso aí. Sabe, eu estava lendo esse texto, estudando esse texto, e comecei a ver que toda a necessidade do homem sempre foi suprida. Deus sempre supriu toda a necessidade do homem, de um lado para o outro, Deus sempre supriu. E Deus sempre teve prazer em suprir a necessidade do homem. Quando Deus colocou o homem no Jardim, em perfeita harmonia, olha para mim, esse homem não tinha falta de nada. Esse homem vivia em perfeita harmonia com Deus, e ele não tinha falta de nada. A presença do Senhor, é pela viração do dia, todo dia com ele, já era suficiente pela sobrevivência e pela alegria e harmonia do homem. Eu não sei como é que tem pessoas que conseguem hoje, viver sem a presença de Deus, ausente de Deus, sem a comunhão com Deus. Eu não sei como é que existe pessoas que conseguem viver e se esconder do pecado. Não tem como. Quem um dia provou a presença do Senhor, não pode mais viver ausente de Deus. Vamos ler Gênesis 1. Bota lá, Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Diz assim, E disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Observe, Deus fez o homem superior a todas as coisas. E domine, Deus colocou a benção ao homem, e colocou o homem sobre domínio, sobre toda a terra. Hoje, o homem tem o domínio, mas para pecar, para distanciar de Deus, para forçar, para mentir, o homem tem domínio nessas coisas. Mas Deus colocou o homem como gerente da terra, para dominar a terra, e para gozar das perfeições, que Deus o havia feito na terra. Entendeu? Então nós precisamos observar isso bem de pé. Versículo ainda, vamos ler mais o versículo 28. E criou Deus o homem a sua imagem. Irmãos, é muito forte isso aí. E criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, os criou. E criou Deus o homem a sua imagem. Olha aí. Todas as demais criações, foram feitas. Deus disse, haja. E aparecia. Os animais também. Foi tudo pela palavra. Mas o homem, Deus formou do pó. Com sua própria mão, Deus fez o homem. Foi totalmente diferente. Diferente dos demais da criação. Porque o homem foi privilegiado. E quando eu falo no homem, eu também falo na mulher, né? Então Deus colocou o homem em um paraíso. Diga comigo, Deus colocou o homem em um paraíso. E esse paraíso era chamado o Jardim do Éden. Lugar de delícia. Lugar de comunhão com Deus. Jardim do Éden. Um paraíso. Lugar de intimidade com Deus. Lugar de relacionamento com Deus. Jardim do Éden. Um paraíso especial. Para mim e para você. Quando nós estamos, irmãos, numa dimensão espiritual, na presença do Senhor, estudando a sua palavra, orando, de repente, nós somos tomados com uma força sobrenatural de Deus que vem nos inundando. E nós nos sentimos como leve. Algo que vem sobre nós. E nós nos sentimos esta comunhão. Nada, nada nesta terra. É tão gratificante do que este elo de relacionamento que temos com Deus. Nada é tão gratificante do que este elo de relação que nós temos com Deus. Nibandorabagai. Este elo, companheiros, tira todas as adversidades. Este elo faz nós esquecer os problemas do dia a dia. Este elo faz nós esquecer os compromissos. Este elo nos deixa em lugares altos e celestiais. E nós, nada é tão importante. Diz o texto que Deus preparou um lugar, um paraíso, um jardim. e o maior importante que eu pude observar. E mantinha comunhão íntima e pessoal com o homem. Deus colocou neste lugar de intimidade, neste jardim, e mantinha íntima comunhão pessoal com o homem. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês nesta tarde. durante alguns dias, durante alguns dias. Eu estou querendo, eu estou pedindo Deus, eu quero esta relação mais profunda. Eu quero esta intimidade mais profunda. Eu não estou me conformando com águas rasas. Eu quero me aprofundar mais nesta intimidade contigo. Aleluia. Eu vejo, irmãos, que é evidente que isso aí era o homem no tempo da inocência, aliança edênica. Tem aliança adâmica e aliança edênica antes de pecar. Mas, através de Jesus Cristo, eu volto a ter esta comunhão com Deus. Através de Jesus Cristo, eu e você voltamos a ter esta relação com Deus. Aleluia. Eu não estou falando nada normal. É normal você ter uma relação profunda com Deus porque Jesus Cristo tornou este elo. Então, o homem tinha íntima comunhão com Deus lá neste jardim, neste lugar de perfeição quando Deus colocou o homem. Não é verdade? Mas, eu observei aqui que, infelizmente, o cenário do jardim do Éden mudou. Foi transtornado. Irmã daia. Infelizmente, esse cenário do jardim do Éden foi transtornado por causa do pecado, irmã. Infelizmente, este elo de comunhão foi transtornado. E agora, o capítulo 3 do livro de Gênesis nos traz esse relato triste. Nós observamos agora o capítulo 3 quando começamos a ler. O capítulo 3 de Gênesis relata a triste história do Éden. Aleluia! E a consequência da perda da comunhão relata a triste história e a consequência da perda da comunhão e do relacionamento. Escute! E do relacionamento que Adão tinha com Deus. E Adão e Eva relata essa triste consequência. Meu irmão, se cuide porque o pecado afasta você de Deus e da comunhão de Deus. Se cuide! Tome cuidado! A santidade de Deus é pura e perfeita. Não brinques. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Não é apenas, irmãos, a comunhão e intimidade com Deus precisa, tem preço, tem preço, mas depois que você passa por um nível, Deus já começa a se relacionar mais profundamente contigo. Então, é preciso. Então, esta relação é preciso ter diariamente. Vamos observar. Os efeitos da queda do homem foram drásticos, afastando cada membro, certo? Foram drásticos porque afastou cada membro. Hoje, o homem está distante de Deus pelos efeitos da queda do homem. O pecado assolou a todos, manchou a humanidade, trouxe um assolo a toda a humanidade e esse efeito assolou a todos. quando no Salmo 51 e no versículo 5 Davi diz eis que iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Davi não está falando da relação da mãe dele com o pai que giraram. Davi está dizendo, falando da natureza pecaminosa. Esta natureza pecaminosa assolou a todos. o pecado agora assolou a toda a humanidade e esse efeito foi subsequente em toda a humanidade. Então, meus irmãos, nós podemos voltar a ter esta comunhão, voltar a ter esta intimidade, voltar a ter esse relacionamento com Deus através de Jesus Cristo na nossa consagração e santificação através de Jesus. e a consequência, irmão, que trouxe esse pecado, primeiro ponto que eu quero frisar, a consequência que trouxe esse pecado foi medo e preocupação, pastor Adriano. Medo e preocupação. Leia lá comigo, vamos ao texto agora, Gênesis 3 e 10. Vamos ao texto agora, Gênesis 3 e 10. Medo e preocupação. Gênesis 3 e 10. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Ei, aleluia. E escondi-me. Ouvi a tua voz no jardim e escondi-me. meus irmãos, uma das primeiras consequências que foram manifestadas aqui é a causa do pecado que trouxe a eles medo de Deus. Estava no jardim quando eu estou, escute companheiros, quando eu estou em intimidade com Deus eu não tenho medo. Quando eu estou em perfeita comunhão com Deus eu não tenho medo. Quando eu estou bem com meu irmão, quando eu estou bem no meu lar, quando eu estou bem com minha família, eu não tenho medo. Eu estou seguro. Eu tenho medo de ir para o inferno se eu não estou bem com Deus. Eu tenho medo de alguma coisa se eu tiver um problema com meu irmão. Mas se eu estiver bem com Deus eu não vou ter maldade com meus irmãos. Eu estou bem. Eu não vou ter medo. Eu vou ter segurança. Se você está bem, se você não tem pecado, se você não praticou mal, se você não está escondendo, você está bem. Mas se está escondendo, você tem medo. Medo e preocupação. Medo e preocupação. Falei mais. Aleluia. Observamos aqui, a humanidade a partir daí tornou-se amedrontada. tornou-se com temor, tornou-se a partir daí a humanidade tornou-se cheia de medo e amedrontada. Qualquer coisa. Hoje é fácil. Alguém não querer ficar em casa sozinho, hoje é fácil alguém não querer subir, hoje é fácil alguém não querer ir para um lugar, porque é um espírito de medo que assola. aleluia. Fácil hoje. Medo disso, medo daquilo, medo daquilo. Por quê? Porque isso foi, na verdade, uma raiz que o pecado trouxe. O espírito de medo, enquanto o homem estava no jardim com intimidade com Deus e não tinha pecado, não tinha medo. Mas eles passaram a ter medo. E aí eu observei aqui cheios de medo e de preocupação e este medo gerou neles um fracasso e um fracasso de relações com Deus. Eles agora se esconderam de Deus. Quando alguém está distante de Deus, se esconde. Quando alguém peca, se esconde, não vem mais os cultos. Começa a ficar lá por trás. Quando se prega uma mensagem que chama atenção, fica com medo. Às vezes está, até mesmo em casa chega mais atrasado e assim sucessivamente começa a ficar com medo, irmão. Com medo porque algo está, a santidade, a luz não combina com as trevas. Por isso que nós estamos dizendo, não combina com as trevas. E essa pessoa começa a ficar distanciado, mas nesta noite o Espírito Santo está nos chamando está mais perto, não é verdade? Isso também provocou o que, pastor? Provocou um sentimento, diga comigo, provocou um sentimento de culpa em Adão e de vergonha. Um sentimento de culpa e de vergonha. primeiro eles ficaram com medo de Deus, depois eles ficaram com culpa, deu neles um sentimento de culpa e vergonha. Vamos ler o versículo 7 do capítulo 3, é o capítulo 3 que nós estamos vendo, versículo 7 do capítulo 3, vamos ler. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles ficaram com medo que Deus ia ver eles nus. Aleluia! Oh, maravilha! Aleluia! Ficaram com medo que Deus ia ver eles nus. Irmãos, olhem para mim, pecado não se esconde. Se esconde para o marido, para a esposa, para o pai, para o filho, para o patrão, para o negócio, mas para Deus não se esconde pecado. Aleluia! não se esconde. Quando Adão e Eva viviam na inocência, ouça aqui, quando Adão e Eva viviam na inocência, antes da queda, a nudez não lhe era imoral. A nudez não lhe era imoral, mas agora se tornou imoral, porque agora eles viram a maldade. Até então não era imoral porque eles não tinham maldade. O pecado abriu os olhos da maldade. Vamos ler 20, Gênesis 2, 25, por gentileza, Gênesis 2, 25. E também nem causava sentimentos de vergonha. Eles falavam todo momento com Deus e não causava sentimento de vergonha. Porque, meus irmãos, não estava transparente o pecado. Não tinha maldade de pecado. vamos ler. O que é que diz assim? Ambos estavam nus. Leia comigo. Um, dois, três. Ambos estavam nus. Homem e a sua mulher. E não se envergonhavam. Aleluia. Aleluia. A pureza é coisa linda. Pureza é coisa linda. a presença de Deus na nossa vida é coisa linda. O homem com a presença de Deus ele não esconde nada. A presença de Deus ela não esconde nada, mulher. Ou a presença de Deus nos faz ser puros em todas as horas. Oi, manda. Louvado seja. então nós observamos que depois que eles pecaram o sentimento de vergonha motivavam eles e agora começaram a se esconder de Deus. E nós observamos eu quero ler com vocês ainda aqui em Gênesis capítulo 3 versículo 7 e 8 e eles procuraram agora uma forma diga pra mim procurar uma forma para cobrir a sua nudez. Não adianta cobrir querido. Não adianta cobrir. Não adianta esconder. Não adianta querer colocar pano. Mira a gamachada. Não adianta querer botar pano. não adianta querer cobrir. Aleluia. Não. Curaram colher folha de figueira para cobrir. Não adianta pastor. Aleluia. Aleluia. versículo 7 então foram abertos os olhos versículo 7 do capítulo 3 7 e 8 capítulo 3 versículo 7 8 então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais versículo 8 e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia irmãos Deus passeia na tua casa Deus passeia na minha casa Deus conhece a intenção do meu e do teu coração não adianta se esconder Deus passeia que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Senhor Deus entre as árvores do jardim não adianta se esconder de Deus eu observei aqui que muitas pessoas hoje estão como Adão e Eva se esconderam tentando encobrir a sua falha e fraqueza temendo tentando correndo fugindo irmãos olhem para mim nós estamos num culto hoje um culto de ensino que não é muitas pessoas que pregam isso não pastores estamos num lugar onde que não é muitos que pregam essas verdades não já passou nós estamos falando aqui coisas que muitos pastores não pregam mais não agora eu quero dizer uma coisa para vocês eu estou com compromisso com esta igreja eu não estou aqui para dizer que sou pastor não e sempre que Deus passar para mim eu vou passar para a igreja queira ouça ou não ouça queira aceita ou não aceita queira receba ou não receba não importa meus irmãos que daqui a pouco tem alguém até na televisão dizendo isso isso não se prega mais isso é bobiça não 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 vai para o céu santo aquele separado é bom ouvir a palavra e se acordar enquanto é dia voltar ao passado e ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e se esconderam Adão e Eva se esconderam é privilégio é privilégio você vir nesta igreja você que está me ouvindo pelo serviço pela comunicação é privilégio ouvir a verdade e reconhecer e buscar a misericórdia do Senhor é privilégio não adianta porque Deus conhece irmão e manda Deus conhece todas as coisas Deus conhece não adianta se esconder versículo 3 versículo 21 vamos ver 3 e 21 vamos lá vamos ler junto e fez o Senhor Deus Adão e sua mulher o que? como é que é? como é que é? e fez o Senhor Deus Adão e sua mulher túnica de peles e vestiu meus irmãos muitas pessoas tem um conhecimento distorcido acerca de Deus tem um conhecimento erróneo Deus se preocupa com a veste sim Deus se preocupa com a veste sim chama atenção chama se Deus não se preocupasse com a veste ele não fazia não matava um animal ele não fazia Deus se preocupa sim Deus se preocupa em muitos quando eles fizeram folha de figueira logo ia secar ia aparecer a nudez agora Deus mata animal e faz veste que não vai secar que não vai aparecer a nudez não Deus se preocupa comigo e com você claro que se preocupa e muitas pessoas não não isso aí é bobiça quando Adão e Eva pecaram sua mente foram despojadas do verdadeiro conhecimento de Deus quando o homem peca e continua a pecar a mente começa a ficar cauterizada e para muitos deles não faz nada mais mal mais nada é pecado a mente fica cauterizada agora pode andar nu semi nu de qualquer maneira porque não vai fazer mais mal faz sim Deus se preocupa comigo e com você nós sempre nós somos o templo do Espírito Santo nós representamos Cristo aqui na terra e Deus se preocupe bastante nós observei que eles perderam a percepção correta da realidade e muitos tem perdido a percepção correta da realidade do que é uma vida de pureza de santidade é isso que nós precisamos cuidar hoje nos nossos dias por isso que muitas pessoas estão correndo até mesmo do nosso meio porque querem um lugar mais light onde que tudo vale um lugar onde que tudo está escuro tudo pula tudo vale lugar light irmãos nós queremos um povo para ir morar do céu a igreja precisa ter pura tudo mudou mas a palavra não mudou é a mesma palavra aleluia é e eu quero dizer aos irmãos que realmente a realidade do pecado afasta leva mais longe leva o homem a se esconder afasta leva mais distante o homem vai ou não quer por causa do pecado daqui a pouco começam a vir os grandes prejuízos rachadura em família separação de filhos viu prisão tantas coisas por causa do pecado irmão leva o homem distante dessas coisas por isso nós precisamos cuidar e perceber o mal que nos assola e fugir da aparência do mal que está assolando não podemos dar escute escute não podemos dar ouvido para as serpentes as serpentes estão de redor aí é na televisão é do lado para o outro não podemos dar ouvido as serpentes irmão as serpentes estão rodeadas aí é mulher é homem é enfim estão rodeadas e manda a série delega a maçã ou glória aleluia nós observamos que em Gênesis 3 e 8 lemos que eles tentaram esconder de Deus então revelam um conhecimento errôneo por que pastor? porque de Deus ninguém se esconde não é verdade? então foram abertos seus olhos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas e figueira e fizeram para si aventagem e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores de jardim eu pergunto como pode alguém se esconder de Deus? como pode alguém querer se esconder de Deus? aleluia se alguém pecou se distanciou praticou corra para a presença do Senhor buscar misericórdia não procura atrás de figueira buscar figueira para esconder corra e busca misericórdia Senhor porque alcança é isso que precisa salmo irmãos 139 versículo 23 24 bota ali para nós aleluia bota ali para nós salmo 139 salmo 139 versículo 21 versículo 23 24 botaram ali sonda-me ó Deus e conheces o meu coração prova-me e conheces os meus pensamentos aleluia e veja em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno ó glória ó glória vamos ler todos juntos a igreja toda vamos ler sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno levante tua mão e diga sonda-me ó Deus diga sonda-me ó Deus diga sonda-me ó Deus e conhece o meu coração diga como é ande ou vascele em síria como está o meu coração Deus sonda-me conhece aleluia pare um pouco irmãos olhem para mim eu sei que são mensagens não muito gratificantes eu sei que também são mensagens para não dar muito pulo eu sei que também são mensagens que não agradam os ouvidos de alguns sei disso quando eu estava meditando isso a minha esposa estava dormindo profundo e eu chorava na presença do Senhor orando em espírito desde ontem ontem essa noite porque eu sabia pastores que não é muito fácil passar é mais fácil dizer que Deus vai dar carro para todo mundo não é verdade é mais fácil é mais fácil mais para trazer mensagem pastor Jorge dessa situação não é fácil mas o Senhor conhece a nossa vida a igreja é a menina dos olhos de Deus e ele se preocupa com sua igreja ele se preocupa com tua vida meu irmão e com minha vida ele se preocupa ele se preocupa conosco vamos ver Efésios 4 18 Efésios 4 18 aqui o apóstolo Paulo fala acerca de pessoas que não possuíam verdadeiros conhecimentos de Deus Paulo está falando aos Efésios alguém que tinha o coração entenebrecido vamos lá entenebrecido no entendimento separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela dureza do seu coração aleluia não aceito a verdade fecha o coração para não aceitar a verdade só que o fim é triste só que o fim é triste só que o fim é triste nós observamos que através de Cristo nós podemos conhecer Deus com mais outro ponto que eu quero dizer assim perda de comunhão com Deus no paraíso versículo 23 e 24 de Gênesis volta lá para mim não vai dar para continuar logo eu vou parar tá aleluia olha aí eles perderam a intimidade eles perderam o relacionamento com Deus eles perderam aquele lugar de delícia estado espiritual o que que o pecado faz perderam o estado espiritual perderam aquele paraíso lugar de delícia e começou a cair em sentença por causa do pecado começaram a ser sentenciados irmãos Deus é Deus ele é amor mas é justiça nada escapa da mão dele ele aplica o seu amor se eu escute se eu errei olha para mim e buscar a sua misericórdia e abandonar eu caio debaixo do seu amor agora se eu permanecer no pecado e na impiedade não reconhecer eu caio debaixo da sua justiça é natural isso queridos é natural isso é natural nós observamos diante da palavra que Deus disse para Abraão Abraão eu vou destruir Sodoma e Gomorra Abraão eu vou destruir o povo do Dilu eu vou fazer uma arca mas eu vou mandar o Dilu e vou matar todos Abraão Deus disse eu vou mandar uma arca aliás para Noel eu vou fazer uma arca e vou matar todos Abraão eu vou destruir Sodoma e Gomorra Abraão intercedeu intercedeu mas o juízo de Deus veio é indispensável aleluia aleluia escute nós temos a bússola para ir para o céu nós temos a palavra ministrada e pregada Deus tem nos dado oportunidade anos e após anos e se nós abandonar Deus não vai que não tem o inocente por culpado nem o culpado por inocente então é importante nós observarmos versículo 23 o Senhor Deus pois o lançou aonde? vamos ler então o Senhor Deus pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra e que fora tomado esse lugar é puro Adão sai daqui aleluia 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 perda de comunhão com Deus e perda do paraíso o pecado leva o homem a perder o paraíso a perder o céu naquele dia vai entrar quem é puro quem andou com Deus quem reconheceu o seu erro quem buscou misericórdia vai entrar no céu mas aqueles que vivem uma vida de qualquer maneira e havendo lançado fora do jardim versículo 24 e havendo lançado fora o homem pôs querumbins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore e da vida olha aí aleluia ei aleluia lançou fora ele teve o prejuízo perdeu a comunhão e também perdeu o paraíso e agora ele sai fora e observei aqui que Adão e Eva pecaram tornaram indignos da confiança divina e foram expulsos do jardim do Éden tornaram indignos perderam a confiança de Deus e foram expulsos do jardim irmão não admire quando alguém era uma bênção nesse altar e agora está lá no lama sal não admire isso porque o culpado não foi Deus o culpado foi alguém Deus sempre está pronto me abençoar mas se alguém começa a brincar com Deus não tem brincar com Deus expulsaram Deus disse para o homem de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comem não vais comer ou não comerás porque no dia que tu comer certamente morrerás Deus deu liberdade ao homem para todo o jardim tu podes comer desse fruto desse fruto desse fruto desse fruto tu tem abundância mas nessa do meio tu não come esse do meio tu não come o homem desobedeceu companheiro a desobediência levou eles para fora do jardim a desobediência levou eles perder a comunhão com Deus a desobediência levou eles a perder o paraíso ei aleluia e nesta noite nós possamos reconhecer aquilo que é falho e buscar a misericórdia e eu pergunto para os irmãos que era o verdadeiro paraíso paraíso era a verdadeira comunhão com Deus paraíso era um lugar de delícia era um lugar de relacionamento era um lugar que não tinha maldade nem pecado nesta noite eu vou parar depois continuamos outro dia para nós concluir o capítulo 3 mas eu quero chamar a vossa atenção nesta noite a você que está me ouvindo eu sei que sabia que não ia dar muito barulho mas eu quero que Deus fale nos nossos corações aleluia quero que Deus fale nos nossos corações e que possamos reconhecer que precisamos da intimidade com Deus nós vamos fazer uma oração agora eu vou pedir você ficar em pé e nós vamos fazer uma oração eu gostaria de ver se tem alguém que quer vir aqui a frente e dizer pastores orem por mim eu não posso perder esta comunhão se tem alguém vem aqui a frente pastor eu quero continuar com esta comunhão ore por mim eu quero vencer algumas áreas da minha vida vem a frente nós queremos orar por você como já lemos e como já falamos não adianta esconder não adianta esconder você quer vir a frente vem rapidamente não adianta esconder porque de Deus não se esconde como está tua vida do dia a dia venha buscar a misericórdia quem sabe existe em tua vida alguma fraqueza que precisa ser vencida e só pode ser vencida às vezes com oração com a ajuda dos irmãos e das irmãs vem aqui nós queremos orar por você tem alguém mais? é só o nosso irmão tem alguém mais? aleluia eu quero orar por você Deus está lhe dando uma oportunidade é grande oportunidade que Deus está lhe dando nós não vamos insistir muito aleluia vamos orar por nosso irmão que está aqui à frente estende a mão depois nós vamos orar em cinco minutos de joelho amém oramos obrigado pai por esse momento aqui está o teu filho que vem aqui à frente e que pede a tua graça sobre ele Deus estende as tuas mãos dá ao teu filho graça virtude e unção dá ao teu filho unção pai renova as suas forças tu sabes que ele precisa de ti agora precisa ser renovado e fortalecido em ti fortalece senhor a sua vida e dá vitória sobre todas as suas áreas difíceis concede ele a graça pai também ao teu povo aqueles que estão que receberam de bom grado a palavra aqueles que estão em casa senhor estenda as tuas mãos e sustenta com a tua graça em nome de Jesus oramos amém amém cinco minutos de joelho vamos orar cinco minutos pedir a graça do senhor e falar com Jesus agora cinco minutos depois estaremos cantando indo para encerrar amém fale com Deus esses cinco minutos diga Deus eu estou aqui eu preciso aleluia um Obrigado.